Você acha que dar palmada numa criança é algo bom ou algo mal? Namastê, Beat! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Palmada. Você sabe que eu recebi um recado perguntando sobre palmada e me fez pensar bastante? Gente, até porque eu sei que no Brasil existe toda uma polêmica a respeito de palmada. Será que isso é bom? Será que isso é mal? Qual que é a melhor resposta pra isso? Eu, pra falar a verdade, não tenho ideia do que é esse negócio de lei da palmada no Brasil. Eu não sei se isso foi aprovado, não sei se isso foi reprovado, mas enfim, as pessoas discutiram, continuam discutindo, então por que não falar sobre isso, né? Principalmente porque uma pessoa que eu gosto muito me mandou um recado me perguntando o que eu acho sobre a lei da palmada. Eu recebi um recado da Paula Nascimento que eu achei bem interessante. Ela fala assim, ó. Oi, Emerson. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre um assunto que tem gerado muita polêmica no Facebook. Obviamente, se tiver tempo e interesse de falar sobre isso. Paula, eu sempre tenho interesse de falar sobre tudo que vocês, meus amigos, me proporcionam falar. Você sabe disso, né? Fiquei sabendo que uma menina de 12 anos andava postando fotos com roupa íntima no perfil dela. A mãe ficou sabendo e firmou ela dando uma surra de cinta na filha e postou também no Face. Eu, por curiosidade, tentei ver o vídeo, mas na primeira cintada que a mãe deu na filha, parei de assistir. Então comecei a ler os comentários abaixo e muitas pessoas concordaram com a atitude da mãe. Eu, sinceramente, não concordo nem com a filha nem com a mãe. Esse vídeo me deixou muito triste e confuso sobre o que é certo e o que é errado. Respeito muito a sua opinião e gostaria de saber sobre o que achas sobre isso. Beijo, Emerson. Nossa, que assunto mais difícil. Então deixa eu te falar o que eu penso a respeito sobre isso. Palmada é uma coisa, surra é outra. Surra ou espancar uma pessoa é uma coisa que não faz sentido pra mim. Agora, uma palmada é uma coisa tipo assim, sabe? Uma bobeirinha. E mesmo palmada, eu acho que quando ela for dada, tem que ser dada em lugar específico. Por exemplo, uma palmadinha no bumbum, tudo bem. Você não vai dar uma palmadinha no rosto, porque eu acho que quando você dá qualquer tapa na cara, isso é muito ofensivo. Isso é demais. Eu não tô nem falando sobre o fator físico, tá? Da palmada no rosto, mas eu tô falando da degradação, da humilhação de um tapa na cara. Um tapa na cara, um tapa na cabeça, são lugares que você não bate. Eu acho que é demais. Agora, pra mim, uma criança precisa sim ter limites. Os pais precisam impor limites. Se os pais são muito moles, são muito idiotas, não conseguem impor limites pra essas crianças, essas crianças, quando elas se tornarem adultas, elas vão ser pessoas insuportáveis. Pessoas que acham que tem o direito de fazer o que quiser com o ser humano. É difícil falar que isso é só culpa dos pais, porque existem N fatores pra que um ser humano se distorça, ou enfim, escolha o caminho errado. Mas, eu acho que existem aqueles momentos, sim, que é preciso dar palmada, sim. Vou dar um exemplo. Tava um dia andando no supermercado. Uma criança, ela tava destruindo tudo, pegando as coisas, jogando no chão. E a mãe falando, você para com isso. E claro que a mãe ia pagar por isso, claro. Você para com isso, eu vou te dar uma palmada. E a criança não parava, fazendo escândalo. A mãe pegou, deu dois tabefes bem dados no bumbum da criança. A criança chorou, fez o escândalo. A mãe pediu pra parar. A criança, senão você vai apanhar mais. A criança, hum, ficou quieta. Então, isso é uma palmada que eu acho que é essencial. Esse é o tipo de palmada que educa. Se você fala, se você tenta conversar e a sua criança não entende isso de jeito nenhum, uma palmadinha, sim, vai fazer com que essa criança não leve muita palmada da vida no futuro. Porque a vida sempre vai dar uma palmada na gente. Não tem jeito. Palmada? Não. Eu acho que vida dá até porrada. A vida, quando ela quer, ela sabe ser bem cruel, viu? Isso faz parte da vida de qualquer pessoa. Faz parte do aprendizado. Não fique pensando que a vida vai ser sempre linda, maravilhosa. E que você vai ser um ser saltitante, como um viadinho no pasto. Porque não é por aí, não. Tá? A vida, de vez em quando, ela vem te dar umas porradas, aquela bem pesada, de deixar com o olho roxo. Mas faz parte. Você aprende. Você cresce com isso. Agora, se os pais puderem dar uma palmadinha no bumbum dessa criança pra fazer com que ela não receba uma porrada da vida no futuro, por que não? Então, aí eu acho que tem que ter limite. Até porque eu não entendo dessa lei, tá? Não entendo nada. Eu posso estar falando muita besteira, mas eu vou estar falando do meu ponto de vista. Ah, você não pode dar uma palmada numa criança porque isso é ilegal? Ou então você vai responder a algum processo? O que é isso? Aonde é que está o limite do que é o educar? Eu, pelo menos na minha época, olha só que coisa de velho na minha época. Na minha época, eu apanhei muito sim, tomei muita palmadinha no bumbum sim. E isso fez com que eu aprendesse, fez com que eu tivesse limites, fez com que eu pensasse, olha as bolas, mas se eu fizer isso, isso é errado. Minha mãe vai me dar umas palmadas no bumbum. Então você começa a aprender o limite das coisas. Agora imagina se eu não tivesse isso. O que seria de mim? Ah, posso tudo, faço tudo. E mesmo assim já disse, eu acho que o fato de um pai educar, isso não é só 100% do fator essencial da educação de um ser humano. Porque a pessoa tem um livre-arbítrio e ela escolhe o que ela quer fazer da vida dela. Não tem jeito. Mas palmada, eu sou a favor sim. Agora, em relação a esse vídeo que mostra a mãe dando sintada, enfim, batendo pra valer na criança, eu não acho isso correto. Eu já acho que é um pouco demais. Eu não sei também qual é o limite de cada pessoa. Eu não sei a que ponto chegou essa mãe, o desespero dessa mãe ao ver uma filha postando fotos íntimas, né, numa mídia social. Então, é preciso impor limites? É sim. Será que só conversar com essa menina ajudaria? Será que essa menina não merecia mesmo uns tabefs bem dados? Também vamos falar a verdade, né? Você não vai dar umas palmadinhas no bumbum pra uma menina de 15 anos, 14 anos. É ridículo, ninguém faz isso, né? Porque tudo também tem a ver com a idade da pessoa. Eu acho que conversar sempre é o melhor caminho. Mas tem vezes que não adianta. E aí, a gente não sabe qual é o desespero de um pai quando vê uma coisa dessa. A gente não sabe qual é o desespero de um pai, por exemplo, quando tá vendo um filho roubar pra comprar drogas. E aí, como é que lida com isso? Não dá pra gente falar, esse pai tá errado, esse pai fez demais, ainda alguns tabefs bem dados. Então, eu acho que cada caso é um caso e a gente tem que saber respeitar isso e tem que saber respeitar o limite da outra pessoa. Eu acho que uma conversa é sempre o melhor caminho pra você exemplificar. Eu acho que o pai tem que ter aquele tipo de conversa profunda com o filho. Sem esse negócio de, ai, eu não posso falar isso, ai, meu Deus, só que vergonha. Não. Pais e filhos, eles precisam ser melhores amigos. E isso a gente só consegue com muita conversa, com muita confiança. Então, se você acha que seu filho tá fazendo alguma coisa errada, ou se você tá vendo um filho do seu parente fazendo alguma coisa errada, senta e conversa e tenta colocar na cabecinha daquela pessoa com a cabeça meio louca o que que é correto, o que que é errado. E se isso não adiantar, o que fazer, não é? Mais palmada, eu sou a favor, sim. Tá? Mais palmadinha de leve e no bombom. Tá? Só pra educar. Não espancar. Espancar? Não. Dá porrada? Não. Bater na cara, na cabeça? Não. Mais tapinha de leve e fala assim, ó, se você fizer isso de novo, vai tomar mais um tapinha no bumbum. Criança aprende com isso. Tá? Dar um tapinha no bumbum não vai fazer você humilhar nenhum ser humano. Muito pelo contrário. E pra aquelas pessoas que não conseguem entender que tem a cabeça ouca, que tem a cabeça limitada, eu até entendo crítica, mas não venha dizer que eu estou fazendo apologia à violência porque eu sou um cara radicalmente contra qualquer tipo de violência. violência física e verbal e outros tipos, seja lá o que for. Tá bom? Violência pra mim não vale em nenhum aspecto da vida. As vezes você não dá nenhum tapinha numa pessoa, mas você consegue ser mais cruel só com as suas palavras. As palavras conseguem ser mais cortantes até do que um chicote. Sabia disso? Então, vamos aprender a não ser cruéis e vamos aprender a educar não só os nossos filhos, mas os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando a gente compartilha conhecimento, a gente faz um mundo melhor. Como eu já disse aqui antes, muita gente diz, a gente tem que deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Eu diria, a gente tem que deixar filhos melhores para o nosso mundo. Eu espero que você tenha gostado, nem esqueça de avaliar o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namaste, gente. Tchau. E sem violência, tá? Tchau.